Vai, 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 vai Mas essa hora de digitar representa a mulher Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vim Quem disse aqui no baile que o da 12 não ia vim Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Então você vai sair perneta Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vir Quem disse aqui no baile que o da doze não ia vir Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele vai solta, 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 solta Ele vai solta, 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 solta Se entrar aqui na base você vai sair peneta Se entrar aqui na base você vai sair peneta Você vai sair peneta Se entrar aqui na base você vai sair peneta Se entrar aqui na base você vai sair peneta Se entrar aqui na base você vai sair peneta Se entrar aqui na base você vai sair peneta Se entrar aqui na base você vai sair peneta